O identitarismo é o... como é que a gente definiria o identitarismo? O identitarismo, ele é uma farsa democrática. O imperialismo, por exemplo, quando ele decidiu que precisavam acabar as ditaduras na América Latina, na Ásia, em outros lugares, porque elas estavam se transformando num grande problema político, estavam dando lugar a revoluções, como aconteceu na Nicarágua, El Salvador e tal, ele levantou a tese dos direitos humanos. Era uma farsa, mas, pelo menos, se você defende os direitos humanos, está defendendo algum direito concreto. Aqui é uma farsa total, porque essa política dos identitários, ela não produz nenhum resultado positivo. O resultado que ela produz é que um punhadinho de pessoas que está envolvida na política, consegue um cargo e tudo mais. A gente já viu isso daí. Quando o PT foi governo, o movimento negro, que era todo ligado ao PT, praticamente se dissolveu, porque o pessoal assumiu responsabilidades administrativas, em prefeituras, no Estado, etc. Isso daí é a morte do negócio. Agora, isso aqui é um movimento, o pessoal falou, barba gato, não tem a ver com candidatura? Tem tudo a ver. Na verdade, é exclusivamente para isso, para dar um golpe eleitoral. Você põe um negro lá e fala assim, como ele é negro, você tem que votar nele, porque ele é um defensor, ele é negro, ele é defensor do negro. Essa é a coisa mais falsa que já existiu. Veja-se o cidadão que está lá na Fundação Palmares. Ele é bem negro e ele é totalmente inimigo do negro. É uma falsidade isso daqui. É uma tentativa de aliciar o voto mesmo da população negra. E a gente sabe, mais ou menos, quem é que vai ser beneficiário. Por exemplo, nessas manifestações, tem um cidadão, como é que é o nome dele, desse da coalizão negra? Douglas Belchior. Ele apareceu do aquém e do além, falando em nome da coalizão negra por direitos. E ele discursa em tudo quanto é ato público. É quase que o principal orador. No dia do Borba Gato, ele encheu o saco do pessoal da manifestação falando do Borba Gato. Meio que ficou patente que era um jogo combinado. E o Borba Gato e não sei o que e tal. Bom, a última vez que eu vi notícia da coalizão negra e dele, eles estavam lá brigando no STF para conseguir uma lei que dê mais dinheiro para os candidatos negros. É isso. Ele vai libertar o negro? Não. Ele vai conseguir um cargo, ele vai fazer discurso. Vai propor projeto de lei. E o identitarismo é isso daí. Aí também o identitarismo serve para que determinadas pessoas consigam posições, pode ser na universidade, dentro dos partidos e tal, porque são negras. É absurdo isso daí. Totalmente absurdo. Esse mesmo Douglas Belchior falou que acusou todos os partidos de serem contra o negro, porque não dão lugar para o negro. Eu não levo a sério isso daí. Tem gente que fica intimidada. Nossa, o negro, coitado do negro. A maioria dos negros é oprimida, mas tem muito malandro também na população negra. Esse da Fundação Palmares aí, esse é um malandro, um pilantra. Negro bolsonarista, desde quando? Então, é lógico que está... É isso. No final das contas, a coisa toda se resume a um golpe eleitoral. Golpe eleitoral, ONG... Ah, uma coisa que a gente não pode esquecer é que muitas dessas organizações negras são financiadas por organizações imperialistas. Por exemplo, a Uniafro, que é a organização do Douglas Belchior, e a Coalizão Negra por Direito, são financiadas pela Open Society. Open Society significa sociedade aberta. Sociedade aberta é uma famosa frase da direita norte-americana, que foi divulgada pelo filósofo, o Popper, filósofo liberal, anticomunista, direitista, e, na minha opinião, sendo tudo isso daí, ele era praticamente quase um fascista. Por que ele financiou isso daí? O interesse do imperialismo é muito claro. É uma jogada, vai servir à direita. Fora o Bolsonaro, todo mundo vai dar uma... Até o Bolsonaro, o Bolsonaro levou índio na ONU, foi lá, arrumou uns índios lá e levou os índios na ONU. Todo mundo pode fazer demagogia. O Bolsonaro, 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 o Bolsonaro